Acabou As meninas aquela vez entraram aqui e foram embora Aqui não tem saída Então aqui não tem Vamos lá Bora pedalar Da banheirinha com banho e tudo Olha a borboleta monarca Chegou do Canadá Acabou de ver uma ali Acabei de ver uma Lama Nossa as costas da Andresa Meu Deus do céu Para que lavar a banheirinha? Carro Barro Falou barro? Já vim tirando Quê? É É Vai tirar o barro? Vai tirar o barro? Vai tirar o barro? Vai tirar o barro? Vai do dobro lavar a porra da barro Cola Cola Não é 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 E é todo dia, linda, segundo a domingo.